Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre Mediunidade. Alô amigos do ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós conversando sobre a mediunidade. E no dia de hoje, vamos dar continuidade ao quarto capítulo da obra No Invisível de Léon Denis. E nessa obra ele vai falando sobre a mediunidade. A mediunidade sendo conversada para o nosso entendimento. E ele continua dizendo para nós assim. O estudo da mediunidade está, portanto, estreitamente ligado a todos os problemas do Espiritismo. Ele é a sua própria chave. E a gente não pode nunca esquecer que foi através dos fenômenos mediúnicos, da simplicidade das manifestações físicas espontâneas, que a pesquisa acerca dessa comunicabilidade com uma finalidade útil, com uma finalidade elevada, começou a ser feita. A partir desses fenômenos, foi que Kardec começa a perceber essa ação inteligente. E através dessas inteligências que não estão na mesa, nem no compasso, nem no copo, nem na tesoura, nem por nada material. Mas sim porque mostra a manifestação de uma vontade. Essa vontade autônoma é que ele começa a perguntar sobre as questões que há tanto tempo vêm preocupando o coração da humanidade. Quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? Qual é a finalidade da nossa existência? E foi assim que foi constituído esse corpo de doutrina espírita, que foi feita a codificação. Mas a partir daí, também, o estudo tem que ser muito profundo, porque temos médios e mediunidades. É até o nome de outro livro, né? Médios e mediunidades. Em que vários fatores vão entrar em jogo quem é o médium, o papel do médium nas comunicações, a influência moral do médium, o ambiente, o grau de sensibilidade, o grau de sintonia. Tudo isso, meus amigos, a bagagem que o médium traz. Então, tudo isso vem a trazer a credibilidade maior ou menor para a comunicação que chega. Então, quando ele fala que no estudo da mediunidade está a chave de todos os problemas do espiritismo, é exatamente isso, porque muitas vezes a gente fica um tempão discutindo tal ou qual mensagem e aí, às vezes, até nos dividimos em termos interpretativos sem analisarmos qual foi o médium que trouxe, em que ambiente essa mensagem foi veiculada para a gente ver a contextualização e, quando eu falo ambiente, o ambiente físico, o ambiente moral e poderíamos até colocar a época, em que época a comunicação foi trazida. A partir desses requisitos, né, a gente vai analisar e analisar sempre em concordância com Jesus, com o evangelho de Jesus e com a codificação. Se não estiver de acordo, a gente esquece, a gente passa adiante, pois já temos material mais do que suficiente para o encaminhamento das nossas vidas. Particularmente em casas espíritas, a gente vê as casas espíritas com as mensagens, quais orientações dos trabalhadores, dos mentores, sobre a coluna diretora daquela casa. Então, é interessante, sempre é interessante que os médiums que aderiram à tarefa em determinada casa, por amor à causa espírita, mas não se esqueçam que aquela casa tem uma disciplina, que existe uma coluna de espíritos diretora daquela casa, que ela tem um propósito, e dentro desse contexto todo, o médium poderá se ajustar ou não àquela tarefa. Agora, é importantíssimo, meus amigos, a adesão do médium a uma casa espírita. Eu não estou falando que a criatura não vai fazer nenhum outro trabalho. Não, então eu estou da casa tal, não faço nenhum outro trabalho, não. A gente pode, na tarefa da divulgação, então, há essa confraternização entre nossas casas. Kardec, lá em O Livro dos Médiuns, quando ele fala da organização das sociedades espíritas, ele diz que os espíritas deveriam ser com as bons vizinhos, que se visitassem, se correspondessem, trocassem as experiências. Então, nada demais de participarmos de estudos, de seminários, de participarmos até, muitas vezes, de ação social, que, muitas vezes, em determinadas casas, promovem certas ações sociais, certos trabalhos, que nós temos identidade, mas a nossa casa, a casa que estamos veiculados, não faz. Então, não há problema algum que a gente compartilhe, que a gente ajude, que a gente aproveite naquele momento. Agora, em termos de exercício da mediunidade, é sempre bom, meus queridos, que nós tenhamos uma referência. Então, a gente vai trabalhar sobre a orientação daquela coluna de espíritos. E aí, eu tenho que saber qual é o propósito, qual é o projeto, quais são as condições, porque existe isso mesmo. E, a partir daí, eu vou me ajustando, através do conhecimento, através da conversa com os mais velhos. É alguma coisa que parece que está meio fora de moda, nesse nosso momento. Quase sempre, o velho já era, agora é tudo novo. Mas vamos começar a perceber, até para eu criticar, eu tenho que conhecer. Fazer uma crítica sem conhecimento, a gente caminha pela leviandade. Vamos conhecer por que é que é assim. As coisas não são porque são, tem um motivo. Por que é que é assim? E quase sempre a gente vai ter, assim, de forma muito emocionada, muito feliz no contato com esses companheiros queridos, esses companheiros queridos, grandes emoções, quando eles contam do começo da tarefa, quando eles nos narram os sacrifícios muito grandes, no momento, muitas vezes, principalmente as casas mais antigas, em que a doutrina espírita, ela não tinha direito de cidade. Então, as pessoas tinham muitas restrições, muitos cuidados, muitos obstáculos para serem vencidos, para uma simples reunião mediúnica. Eu já contei uma vez, mas eu aprendi essa questão, né? No GEPELA, são casas antigas, devem estar com, desculpem os companheiros que ouvem, se estou errada, mas devem estar com 118, 119 anos. É uma casa aqui do Rio de Janeiro, que fica no bairro de Bangu. E eles têm uma sala, que é um museu, a história da casa. E aí, a gente aprendeu uma coisa, que às vezes a gente ouve assim, ah, você é espírita, é espírita de mesa? Espírita de mesa branca? E a gente fala assim, não, eu sou espírita, eu não gosto dessas questões, não. Não tem nada de mesa branca, e alguns até, dessas casas, tiram até a toalha branca, para não parecer isso ou aquilo. Mas sabe qual é a história, gente? Antigamente, a casa espírita, o centro espírita, ele era registrado na Delegacia de Costumes e Diversões. E aí vai haver uma reunião, sexta-feira, às 8 horas. Quais são as pessoas que vão participar? E ali ficava a identidade de todos eles, aquela relação de pessoas, no livro. E daí vem a tradição dos livros de presença. Era assim, no livro. E a reunião começava. E lá pelas, assim, depois do começo, né? Bem depois do começo, vinham os soldados a cavalo para conferir se os nomes que estavam registrados ali eram as mesmas pessoas que estavam na reunião. Havia quando fosse uma chamada. Só, gente, que o Espiritismo não era a doutrina aceita, né? Não havia esse respeito. Então, o que que eles faziam, gente? O que que eles faziam? Tinha aquela mesa enorme, todos sentavam ao redor da mesa. A mesa tinha uma toalha branca. E essa toalha branca escondia o quê? A gaveta. E que gaveta é essa? Eles estudavam com os livros. Livros dos Espíritos, Evangelhos, né? Somente o Evangelho. E naquele momento, a questão editorial era muito difícil. E os livros eram caros. Não era uma coisa barata. E qual era o cuidado ou o receio deles? Era que a polícia pegasse aqueles livros e levassem. E levassem, aí ia ser muito difícil. Então, o que que eles faziam? Ao aproximar o trotar dos cavalos, eles abriam as gavetas, colocavam os livros, a toalha branca ia em cima, e eles colocavam as mãos sobre a mesa. E era um momento de uma prece, ou um momento de um comentário, tudo isso. E aí era feita a conferência, e eles iam embora. Olha só, a gente tem uma história. E uma história muito dolorida, não é? Quase da criatura ter a liberdade do estudo. Hoje, a gente abre um canal que a gente quer de estudo doutrinário, e são muitos, excelentes mesmo. E a gente tem a excelência do estudo, na hora que a gente quer e até onde estiver. Porque se estamos no smartphone, a gente tem a possibilidade do fone de ouvido, e a gente está ali, é ligado. Olha os nossos antecessores. Quanta luta, meus amigos. Para aquela reunião, de uma hora e pouco, duas horas, para fazer um estudo doutrinário. E aí, muitas casas conservaram lá as suas toalhinhas, toalhinhas até, muitas vezes, quase centenárias. Eu me lembro do lar de Marritinha, lá na Rua Calbi, em que, na questão da construção, as pessoas assinavam o nome na toalha. E a Tonerotides, que foi uma pioneira daquela casa, e mais outras companheiras, bordaram em ponto de haste, aqueles nomes, as assinaturas. Para quê? Para que ficassem perpetuadas. Então, há toda uma história de afeto, toda uma história de carinho, e o que diz, que tem a ver também, com o cuidado da direção espiritual daquela casa. Então, amigos, meu nome é Deusa Nogueira, estamos aqui nas ondas queridas da Rádio Rio de Janeiro, no programa Conversando sobre a Mediunidade. Estudando, nesse momento, o livro No Invisível, de Leão Deni, que trata sobre Espiritismo e Mediunidade. Justamente, no capítulo quarto, que ele fala sobre mediunidade. E a gente está no trecho em que ele fala que, no estudo da mediunidade, está estreitamente ligado a todos os problemas do Espiritismo. Ele é a própria chave. Então, a gente entendendo a mediunidade, estudando a mediunidade, a gente conseguirá entender muitos aspectos, até os aspectos dos assédios, da obsessão, que ocorre em todos os meios, porque não vai ocorrer também no meio espírita, os cuidados que temos que ter. E ele começa. O importante no exame dos fenômenos é distinguir a parte que é preciso atribuir ao organismo e à personalidade do médium. E a que provém de uma intervenção estranha, depois de precisar a natureza dessa intervenção. Então, nesse estudo sério, regular, metódico, vai ser possível se identificar. O que é do médium? E o que é do espírito? O que é do médium? O que é a participação dele nessa tarefa? E o que é do espírito? A gente vai conseguindo, assim, entender. E não é entender para brigar com o outro ou para falar que não está valendo a pena ou para desqualificar ninguém, não. É só para a gente ter uma compreensão e trabalhar e dar um crédito relativo àquilo que está vindo de uma forma um tanto difusa, de uma forma não tão confiável. O espírito, continua a Lideni, separado pela morte da matéria grosseira, não pode agir sobre esta, nem se manifestar no meio humano sem o socorro de uma força, de uma energia que ele toma emprestado de um organismo, de um ser vivo. E é nesse momento que a gente pensa sempre na tarefa da colaboração. É plano espiritual com plano físico. O médium necessita do espírito, que é a própria essência da mediunidade, a capacidade de comunicação. E o espírito vai precisar desse fluido físico do médium, desse fluido material, para quê? Para se expressar. Então, percebemos a conjugação? É essa conjugação que é linda. É a lei da cooperação. E aí, Lideni continua dizendo. Qualquer pessoa suscetível de fornecer, de exteriorizar essa força, está preparada para desempenhar um papel nas manifestações físicas. Dois pontos. Deslocamento de objetos sem contato, transportes, pancadas, mesas girantes, levitações, materializações. Aí está a forma mais comum, a mais difundida, da mediunidade. Ela não necessita de nenhum desenvolvimento intelectual, nenhum adiantamento moral. ela é uma simples propriedade fisiológica que encontramos nas pessoas de todas as condições. Em todas as formas inferiores da mediunidade, o sujeito é comparável ou é um acumulador de força, ou é um aparelho telefônico, transmissor do pensamento do operador. Então, na manifestação física, é essa força fluídica, é esse fluido que o médium possui. Então, independente do desenvolvimento moral, do adiantamento intelectual, nada disso. Ele tem essa força. Agora, a questão moral entra nos espíritos que ele vai atrair. Nos espíritos que vão utilizar a sua força mediúnica, o seu fluido, para a produção do fenômeno. E alguém pode falar assim, mas é possível selecionar isso? Sim, sim. Através da conduta, através da sintonia, através do estudo, principalmente, através do conhecimento que o médium, bem orientado, vai ter, da responsabilidade dele. E da possibilidade que ele tem do controle das manifestações. então, isso é uma chave muito grande para ele não ser joguete e para que a sua mediunidade não seja usada como ponto de perturbação do outro. e ele continua dizendo. E aí, vamos até pensar um pouquinho. Quando ele fala, então, que o médium é um acumulador de força, um aparelho telegráfico ou telefônico, transmissor do pensamento do operador, isso aqui é uma grande lição de humildade, né? O médium transmite, ele não é o dono. Então, qualquer movimento de vaidade em termos da produção mediúnica está caminhando numa direção desfavorável. Porque não é isso, ele é o instrumento. O instrumento é importante? É importante. Mas o instrumento não é mais importante do que a mensagem. Olha o cuidado que tem que se ter. E aí, ele vai dizendo. A comparação é tanto mais exata quanto a força física que se desgasta como todas as forças não renovadas. A intensidade das manifestações está na razão direta, vamos prestar atenção, meus amigos, do estado físico e mental do médium. Daí, o cuidado que o médium tem que ter, todos nós temos que ter, principalmente esse médium de efeitos físicos com a sua saúde, não é? É um desgaste, gente. Como todo trabalho vai cansar. Às vezes, tem médiums que falam assim, ah, eu vou para o trabalho e saio do trabalho cansado. E aí reclamam. Gente, qual é o trabalho que não cansa? só que na tarefa mediúnica, o médium, ele é ajudado e orientado para tomar procedimentos ou ter procedimentos para a sua recomposição. Assim, ele sabe, né, a necessidade da higiene, a necessidade da alimentação, a necessidade do repouso, principalmente após, antes e depois da tarefa mediúnica, não se expor a situações, a grandes emoções, a grandes impactos, a questões em que o seu sistema nervoso vai ficar muito excitado. ele pode procurar algo que vai refazê-lo, né, é que vai acalmá-lo, que vai tranquilizá-lo. É recomendado sempre apresse, apresse o contato com algo ligado à beleza, ligado à natureza, ligado à sensibilidade, uma boa música, um ambiente de calma, de pacificação, para quê? para ver essa recomposição energética. E aí o sono é muito interessante, né, muitas vezes, quantos médios nós conhecemos que não tem nem a condição de ter aquelas horas todas de sono, mas aquele momento que ele consegue dormir é altamente produtivo, altamente produtivo para o seu refazimento. Então, esse estado físico e esse estado mental é a saúde física e a saúde mental. E nós sabemos que saúde física e saúde mental depende de procedimentos, de escolhas, e é nessa hora que o conhecimento é interessante. Porque muitas vezes a criatura ela não tem uma formação acadêmica, mas dentro da doutrina espírita, e André Luiz é um desses queridos amigos, que ele dá uma porção de dica, vamos levar na conduta espírita, uma porção de dica como é que o médio deve se comportar para ter um exercício mediúnico eficiente e equilibrado. E aí ele coloca, vou ler esse restinho desse parágrafo, a comparação é tanto mais exata quanto a força física que se desgasta, como todas as outras forças não renovadas. A intensidade das manifestações está na razão direta do estado físico e mental do médium. Seria um erro considerá-lo como um histérico ou um doente. É simplesmente um ser dotado de poderes mais extensos ou de percepções mais afinadas do que qualquer outro. E aí Kardec, ele pergunta aos espíritos se a mediunidade é um estado de doentio. Os espíritos falam doentio, não, um estado anômalo. E o que ele quer dizer com o estado anômalo? Na verdade, a criatura tem percepções e isso passa pela sua organização perispiritual que o outro que não tem aquela mesma organização, ele não percebeu, ele não capta. Percebemos, amigos. Então, é essa a posição. E aí, dentro da tarefa, dentro da possibilidade, dentro do entendimento que ele vai conquistando pouco a pouco, dentro dessa troca de experiência altamente valiosa, o médium, ele vai conseguir dar conta da sua atividade na vida diária, como cidadão comum, e vai dar conta da sua atividade na casa espírita como médium. E ele vai até perceber sempre que ele não é médium só na casa espírita. Então, essa busca do equilíbrio, essa busca da pacificação, essa busca da saúde física e da saúde mental vai ser uma constante no seu dia a dia. E aí, a gente vê uma categoria que Kardec não colocou, mas a gente colocaria de forma muito afetiva com o coração, o médium feliz. O médium feliz é aquele que consegue exercer a mediunidade com Jesus. é aquele que tem em Jesus o seu guia e modelo para todos os instantes da sua vida. Gostaram do convite? Muita paz! Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre mediunidade. Música 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 Música